Última oportunidade para os atletas alcançarem o índice e garantir vaga nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o circuito Loterias Caixa, com provas de atletismo, natação e alterofilismo, foi realizado neste fim de semana em São Paulo. Na reta final de preparação, cada vez mais atenção aos detalhes. Teve atleta com desempenho os recordes. É o caso da Mayara, que está com esse sorrisão aberto. Fez o melhor tempo de toda a carreira na natação. Faço natação desde pequenininha e eu voltei mesmo depois da lesão medular há sete anos. E aí do circuito eu já estou no quarto ano. E eu consegui o índice hoje e estou muito feliz. Outra que também se deu bem foi a Raquel. No mês passado, tinha batido o recorde brasileiro nos 100 metros costas numa competição na Alemanha. E agora superou a própria marca. Ela recebe bolsa pódio do governo federal, que dá um empurrão para os treinamentos. Tem dez meses que eu estou recebendo o bolsa pódio, o plano medalhas. Ajuda bastante na preparação agora para os jogos. O elenco que vai representar o alterofilismo já foi definido há alguns meses. O que vale aqui é o movimento feito com precisão. Evânio está nessa lista, na categoria até 88 quilos. E também recebe bolsa pódio. E essa bolsa ajuda muito para me treinar, para alimentação, para isso tudo aí. O circuito foi a última chance para que competidores de atletismo, natação e alterofilismo alcançassem os índices necessários para garantir vaga nos Jogos Paralímpicos. Mais de 600 atletas participaram das provas. E o que não faltou foi apoio da torcida. Faz quase 20 anos que esse grupo de amigos cariocas anima a arquibancada. D'Artagnan, o líder do grupo, já foi atleta e sabe bem a importância do incentivo. Você tem um apoio de vir alguém te divertir, alguém te empurrar, te incentivar. Então isso é muito importante para que realmente essa energia venha criar frutos de um bom treinamento para o atleta e ele conseguir os grandes prêmios que ele merece. No atletismo teve corrida, salto e arremesso de peso. Alcançar boas marcas no circuito ajuda a embalar os atletas para o maior evento paradesportivo do planeta. Agora eu estou na expectativa para essa grande competição que vai ser aqui no Brasil. Está chegando de fazer bonito, está nos dando total condições de estar chegando bem na competição, tranquilo para ganhar medalha. Legenda Adriana Zanotto